Eu nunca tinha parado para pensar que eu nunca tinha trabalhado numa empresa em que a chefia não fosse de homens, entendeu? Acho que até a gente já naturaliza na nossa cabeça. Pensando até, será que as mulheres cansadas de serem lideradas por homens num determinado momento resolveram empreender e criar suas próprias editoras com as suas próprias regras? Escutar faz muita parte disso. Geralmente você não tem um resultado tão bom se você tira tudo da sua cabeça, se você não consegue ouvir e pegar o melhor de cada um. Depois de ser mãe, amplia tanto a nossa visão de mundo, muda tanto, tanta coisa, que caramba, a gente não pode ver isso como uma potência de novo, né? E como um problema. Fechando o mês de março, conhecido também como Mês das Mulheres, quisemos trazer para o podcast um assunto que não vai deixar de ser atual tão cedo, a luta das mulheres pelos seus direitos. Apesar dos avanços dos últimos tempos, ainda existe um longo caminho a ser percorrido, seja em busca de salários dignos e igualitários, de posições de destaques e cargos mais altos nas empresas, ou lutando contra o machismo, às vezes contido e tantas outras vezes cancarados no nosso dia a dia. No mercado editorial, essas diferenças também existem. A impressão que temos é que somos a maioria da mão de obra, mas há muitos dados e informações interessantes que merecem ser analisadas. E é por isso que chamamos duas mulheres que já passaram por diversas áreas do mercado editorial para participar desse episódio de hoje. Raquel Coser, diretora editorial da HarperCollins Brasil, com passagens pela Intrínseca e Planeta, e também como repórter que cobria o mercado editorial na Folha e no Estadão. E Marta Ribas, sócia e livreira da Janela, com formação em produção editorial. Marta também é sócia da editora Mapa Lab e do Ler Conecta, e uma das fundadoras da editora Casa da Palavra, além de participar da comissão da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Neste bate-papo, elas falam sobre as suas experiências no mercado de trabalho, principalmente o editorial, suas percepções sobre o machismo e sobre as tendências criadas por mulheres nesse mercado, e ainda sobre a tão falada síndrome da impostora. Este podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções e tecnologias para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos como estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E o podcast também tem patrocínio da Alta Books, uma editora de livros sempre reinventando e investindo em projetos relevantes. Com mais de 20 anos no mercado, 5 selos e 3 mil títulos publicados com best-seller nas temáticas de desenvolvimento pessoal, informática, finanças, entre outros. Atualmente, o foco da editora é o novo selo Alta Novel, com best-sellers internacionais de variados gêneros, como romance, fantasia, sci-fi, thrillers e muito mais. Esse é o episódio de número 208 do podcast do Publishing News, do dia 28 de março de 2022, e gravado no dia 24. Eu sou Thalita Fachini e esse episódio conta com a participação de Fábio Herrara, Thales de Menezes e Karina Lourenço. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, Facebook e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, a nossa conversa com Raquel e Marta. Bom, primeiro, obrigada, Marta e Raquel, por estarem aqui participando do nosso podcast essa semana. E, na verdade, eu queria começar essa nossa conversa do básico. Acho que vocês já até imaginam a primeira pergunta que eu vou fazer. Assim, vendo por dentro do mercado editorial, parece, ao nosso ver, que as mulheres são a maioria trabalhando em diversos cargos no mercado editorial. Mas, quando a gente olha para os cargos de liderança, a história é outra, né? A maioria dessas pessoas são os homens que estão ali liderando. E a gente tem vários exemplos disso. Enfim, a minha pergunta, nesse começo, eu queria saber de vocês, que estão no mercado editorial há algum tempo, já vieram de outras áreas, mas agora estão nesse mercado. Como é que vocês veem isso? Vocês acham que é um mercado machista? Vocês já vivenciaram algum tipo de situação desse jeito? Qual é a visão de vocês, no geral? É engraçado você falar dessa questão de... É isso, é um mercado que é muito liderado por homens, tem muitas mulheres, é muito liderado por homens. Porque, assim, quando eu vim trabalhar na Harper, a Harper é a sétima editora, a sétima editora não, a sétima empresa em que eu já trabalhei, porque antes eu trabalhei em jornais. E todas as empresas em que eu trabalhei antes, os cargos principais, CEO, os direção, eram ocupados por homens. E eu lembro que até quando eu migrei para o mercado editorial, que foi em 2015, os meus chefes eram o José Maria Calvi, que é o diretor-geral, e o Cassiano, que é o diretor editorial. E uma vez o Cassiano veio falar comigo, na maior das boas intenções, muito feliz. Olha que legal, saiu uma pesquisa da Planeta Internacional, e 75% dos cargos são ocupados por mulheres. Eu falei, que legal, e quantos de direção? Aí ele, ah, pô, não sei, enfim. E eu acho que essa é a grande coisa do mercado, no geral, a gente vê muito isso. Mesmo em redações de jornal, tem muitas mulheres também, mas geralmente os cargos de chefia, claro, os principais ali são ocupados por homens. E aí, quando eu vim fazer, quando me chamaram para conversar para a vaga na Harper, eu estava conversando com a Leonora, eu lembro que eu até fez uma brincadeira, porque eu já sabia, era uma vaga que eu já tinha ouvido algumas pessoas no mercado sendo sondadas, assim, e aí eu brinquei com ela, mas por que vocês estão... Eu não tinha sido diretora ainda, né? Eu falei, mas por que vocês me procuraram, assim? Vocês querem cumprir alguma cota, alguma coisa assim? Ela deu gargalhada, ela falou, não, Raquel, a direção da Harper é toda de mulheres. A Leonora, CEO, é mulher, a Dana é diretora comercial, a mulher e eu, assim, somos três mulheres. A gente tem também o Samuel Couto, que é o diretor editorial do Thomas Nelson. Eu acho que a maneira como a gente percebe que o machismo, digamos assim, no ambiente de trabalho está nessas pequenas coisas, assim, de... Eu nunca tinha parado para pensar que eu nunca tinha trabalhado numa empresa em que a chefia não fosse de homens, entendeu? Acho que até a gente já naturaliza na nossa cabeça. Não sei dizer se é diferente, assim, né? Se isso muda de alguma maneira, se a maneira como a gente lida com as equipes é diferente por conta disso. Eu posso dizer que eu acho interessante, em sendo uma profissão dominada por mulheres, acho interessante que os cargos de chefia também sejam ocupados por mulheres, na medida do possível. Eu sou Marta, né? Eu venho do mercado de pequenas editoras, de editoras independentes. E, enfim, são muitos anos do mercado editorial, eu sempre trabalhei no mercado editorial, e eu noto que no mercado de editoras independentes você tem muitas mulheres que são empreendedoras. Então, isso é uma questão, assim, que eu acho interessante pontuar, que você tem realmente no mercado corporativo mais homens na liderança do que mulheres, mas na parte de editoras independentes e do mercado de empreendedorismo, no mercado editorial, você tem muitas mulheres empreendedoras. E o Snell, por exemplo, a primeira presidente do sindicato dos editores foi uma mulher, né? A Regina Bilac Pinto. E a gente teve também a Sônia Jardim, que é do Grupo Record, que também foi presidente do Snell, e é a CEO hoje da Record, também mulher. Então, a gente tem algumas grandes editoras mulheres, a gente está... Eu estou participando de um projeto do Snell, de um livro sobre a Bienal, a Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. São 40 anos e 20 edições. A gente está fazendo um livro comemorativo. E, nesse livro, você tem uma matéria sobre as grandes editoras mulheres. Há 20 anos atrás, foi bem interessante. Então, você tem um histórico de grandes editoras mulheres, você tem um histórico de empreendedoras mulheres, também grande. Então, pensando até, será que as mulheres cansadas de serem lideradas por homens em um determinado momento resolveram empreender e criar suas próprias editoras, com as suas próprias regras? É até uma pergunta que a gente pode fazer, né? Pode-se fazer. Quando você começou a falar, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Assim, tipo, elas sabem, né? A gente sabe que pode. Então, vou fazer o meu negócio. Essa é a maneira que tem de... Faz bastante sentido. Realmente, a gente vê um crescimento mesmo, né? De editoras... Mulheres liderando editoras pequenas e tal. Um novo... Não sei, nicho? Não sei como definir. Mas, realmente, criou uma nova área ali. Não tinha. Então, vou fazer... Deixa eu fazer primeiro que sai mais rápido. E outra coisa que eu achei interessante na fala da Raquel foi nessa parte de você dar essa cutucada, né? Às vezes, a gente tem que dar essa cutucada. Ah, eu tô aqui pra cumprir cota. Ah, ou... Enfim, saber o que o seu lugar ali não é pra cumprir cota. Você tem que estar ali presente numa empresa, né? E aí, às vezes, essas cutucadinhas fazem toda a diferença, né? É, não, mas é muito... E é muito engraçado pensar isso, assim. Porque hoje, eu lembrando que eu fiz essa pergunta pra ela, eu falei meio brincando, né? Eu já tava ali... Já tinha sido escolhida e tal. Eu falei meio brincando. Mas, assim, o simples fato dessa dúvida ter me ocorrido, assim, sabe? Nossa, com tanta gente... Eu acho que envolve até uma questão que é muito falada no corporativo, que é a famosa síndrome do impostor, né? Síndrome da impostora, geralmente, que fala. Que, assim, não é que eu duvide do que eu posso fazer, mas a gente tá tão acostumada a ver quando surgem essas vagas estarem ocupadas por homens e, quando vem, assim, né? Num primeiro momento, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu preferia não ter pensado nisso. Eu queria que tivesse sido uma coisa muito natural, assim. Eu acho que, infelizmente... Desculpa. Eu queria só complementar a fala da Raquel. Eu acho que, infelizmente, isso é algo quase que orgânico, porque eu tenho formação em produção editorial. Minha turma era 90% mulheres. E, quando eu ia trabalhar em muitas editoras que eu estagiei para trabalhar, o corpo de funcionários, majoritariamente, eram mulheres. Então, assim, eram dois, três, quatro homens, dava para contar no dedo, e todos possuíam cargos, os cargos mais altos. Então, a gente fica meio assim... Evidentemente, a mulher é a maioria no mercado editorial. Há pesquisas que mostram que, tanto como produtoras, mas como leitoras também, as mulheres são grande maioria. Eu queria comentar isso, que, na verdade, a gente tem... O mais importante do mercado editorial são os leitores, né? E a maioria é mulher. Então, a gente tem também isso, né? É pensar como eu acho que, num cargo de direção, compreendendo por outro ângulo também o seu público-alvo, para quem você faz o livro, né? Então, é superimportante, eu acho que as mulheres estarem participando, participarem ativamente desse processo dentro do universo editorial. Aquelas leitoras são, em sua maioria, mulheres. Sem querer generalizar... Eu estou montado? Sem querer generalizar, mas generalizando, vocês acham que ter uma mulher no comando, isso acarreta algumas diferenças em relação tanto à condução da operação em si, como na confecção do catálogo? Vocês acham que... Vocês sentem isso, por exemplo, quando uma editora muda de um chefe homem para uma chefe mulher? Vocês acham que carrega alguma coisa nesse resultado? Eu não sei dizer se... Acho que eu até falei um pouco assim. Eu não sei dizer se isso faz alguma diferença que a gente possa identificar. Eu sei que tem pesquisas, é que agora eu não vou ter de cabeça, mas tem pesquisas que falam sobre diversidade no ambiente de trabalho, como isso aumenta a produtividade, melhora resultados. E, nesse sentido, eu não estou nem falando de homem e mulher, embora isso também entre, claro, né? Mas questão de ter diversidade de outros tipos de vozes, assim. Eu não saberia dizer, assim, os chefes homens que eu tive, né? E aí, voltando, Cassiano, o Calvin, eles eram maravilhosos, eu não tenho do que reclamar, assim. Eu aprendi muito com eles. Não sei se... Talvez seja até uma questão mais pessoal. Eu acho que eu tendo a... Eu tenho uma coisa muito de sofrer junto, de me preocupar muito com a equipe, mas isso é uma característica mais minha do que a de mulheres em geral, digamos assim, não sei dizer. É muito difícil generalizar, como você falou, né? A gente pensar, assim, o que é ser homem e o que é ser mulher, né? Tem homens tão femininos e maternais e mulheres muito com drive também masculino. Então, varia. Eu acho que tem uma coisa, assim, sutil que eu noto, por exemplo, na hora de traduzir ou na hora de editar realmente um texto, que eu acho que faz diferença, sim. O olhar para determinado tipo de livro e para determinado estilo de autor, de autora, que muda sendo mulher e sendo homem. Inclusive, até no design, por exemplo, de um livro, dependendo de que livro é, que profissional você vai convidar para fazer, eu acho que também altera. Então, eu acho que tem momentos do mercado, no processo editorial, que faz, sim, diferença ser homem e ser mulher e que isso é importante. Tem horas que não importa, determinados livros não importam, mas em alguns livros se faz necessário, eu acho. Eu estive agora na exposição da Carolina Maria de Jesus, no IMS, estive em São Paulo há duas semanas, e me impressionou muito a exposição e, ao mesmo tempo, entender que ali também é um pouco de uma história do que é o mercado editorial. Não sei se vocês repararam por esse ângulo, mas a necessidade naquele momento foi um homem que a descobriu e foi um homem que a publicou e ele fez o que ele podia na época, ele foi muito importante, ao mesmo tempo que ele fez edições, cortes e decisões um pouco pautadas na visão dele de mundo e naquele momento histórico. Então, você vê a diferença que faz agora com as novas edições, com uma equipe feminina, com uma equipe de mulheres mais coordenadas também por uma autora, mulher, negra, como faz diferença aí dos textos. Então, eu acho que tem sim uma diferença, eu vou resguardar, que era um momento outro histórico, que ele foi superente naquele momento para ela, mas, ao mesmo tempo, como faz diferença você olhar as duas edições hoje? O olhar dessa editora, dessas editoras e desse coletivo, eu acho que a gente está num momento e as mulheres estão acostumadas a trabalhar no coletivo, eu acho. Melhor, às vezes, do que um homem. Um homem gosta muito de ser líder, para trabalhar no coletivo é mais complexo, embora tenham homens maravilhosos que trabalham bem no coletivo. Então, por isso que eu tenho dificuldade de generalizar, mas eu acho que é bom ponderar determinadas situações que fazem, sim, diferença, eu acho. Mas aí eu acho, assim, e eu concordo, assim, o trabalho editorial, eu acho que faz muito sentido, eu acho que existem características do feminino que ajudam muito no trabalho editorial. Eu acho que a minha dúvida é se especificamente com o cargo de liderança isso faz uma diferença. Você falando dessa questão da edição, eu me lembrei de uma pesquisa que eu li esses dias no jornal, sobre uma pesquisa que teve no Canadá com médicas cirurgiãs, e que dizem que, assim, todos os índices mostram que médicas cirurgiãs têm resultados melhores do que médicos cirurgiãs, no sentido de menos taxa de morte menor, pacientes que se recuperam rápido e tal. Dá para fazer uma analogia aí, que o trabalho de edição de livro é uma espécie de cirurgia, né? É uma coisa que exige muito você entrar no detalhe ali. Eu acho que isso tem a ver muito com o ofício e talvez um pouco menos necessariamente com a liderança. Porém, é o que você está falando, a partir do momento em que é um ofício mais dado a mulheres, faz muito sentido que as mulheres cresçam até chegar à posição de liderança. Acho que é um pouco por aí. Eu acho também uma coisa que é a escuta que me chama a atenção. É a escuta dessa leitora, desse mercado, é a escuta das autoras, é a escuta da equipe, e essa escuta para trabalhar mais no colaborativo, né? E trazendo mais as diferenças, e não como lugar, vamos dizer, do papai sabe tudo, né? Eu sei, eu sei para onde estamos indo, eu sei o que é certo, mas um pouco dessa construção conjunta de uma liderança mais equânime e menos impositiva, que eu acho interessante analisar. Só dando um adendo, o ano passado eu conversei com a Budur, Budur Alcasme, que é a presidente da International Publishers Association, e aí eu fiz uma pergunta parecida para ela, e se fazia, como que estava sendo ela liderar essa organização internacional, né? E aí ela é a presidente e a Karine Panza é a vice-presidente. E aí ela disse que ela vê essa diferença justamente porque as duas conseguem ouvir mais, justamente nessa parte de escuta que você falou. elas conseguem ouvir mais e aí na visão dela elas conseguem colocar em prática mais rápido as necessidades dos editores ali da associação e, consequentemente, trazer resultados mais rápidos. Vocês acham que isso funciona também na maioria, não só no mercado, acho que em qualquer empresa? Acho que ouvir é sempre bom, né? É um exercício que todos devemos fazer, provavelmente todos fazemos menos do que pensamos. Eu sentia muito isso até fazendo entrevista como jornalista, Thales talvez se lembre disso, mas às vezes eu estava decupando as minhas filhas e eu falava assim, por que eu interrompi a resposta para fazer outra pergunta no meio? Por que eu não deixei a pessoa falando, falando? Mas eu acho que faz sentido, eu acho que dentro desse cuidado todo que a gente está falando, que a mulher tem, de cuidar, de fazer no detalhe, eu acho que escutar faz muita parte disso. Geralmente você não tem um resultado tão bom se você tira tudo da sua cabeça, se você não consegue ouvir e pegar o melhor de cada um. É o que eu posso falar, eu trabalhei com a Raquel e na Harper e, assim, realmente tinha uma diferença de ambiente, de lugares que eu passei, principalmente nessa, de as reuniões serem mais abertas, né? Tipo, das pessoas terem mais espaço para falar e serem ouvidas, que acho que é uma outra parte. Você falar é uma coisa, as pessoas ouvirem a respeito é completamente diferente. Mas eu queria ouvir de vocês o quão a gente vive ainda, claro, para mim dá essa impressão que também as pesquisas mostram que também a mulher recebe menos, ela tem mais dificuldade, por exemplo, o fato da gravidez, você perde muito espaço durante esse tempo, o seu salário acaba... A pessoa chegando, sei lá, aos 40, 50 anos, a mulher geralmente ganha menos porque parou de trabalhar durante o tempo, esse tipo de coisa, né? E uma outra coisa, você falando assim, como que é, primeiro, encarar essas diferenças e também se impor, de uma certa forma, que geralmente é, o homem se impõe explicando, falando em nome da mulher, do tipo, sabe, que nem esse governo fazer, tipo, uma semana na mulher que eram 4, 5 caras falando, sabe, e tipo, 4, 5 caras brancos falando e velhos, sei lá, de onda de meia-idade ou mais avançados. Como que é que a gente pode evitar esse ambiente tóxico, não, sabe, e também como homem, como que eu, os homens podem ajudar nisso, sabe, de alguma forma? Marta, o que você quer falar? Bem, eu estava aqui pensando, lembrando de situações e tentando pensar, eu acho que está todo mundo caminhando, todo mundo vindo de uma situação, de um outro momento histórico e que a gente está tendo que se adaptar ao novo tempo, acho que as mulheres, os homens, todos os gêneros e cores, a gente está se adaptando pelos erros cometidos no passado e está tendo que rever o seu lugar no mundo, eu acho que a primeira contribuição é todo mundo entender que a gente está em revolução e que a gente tem que se, reer todas as nossas posições e como a gente se relaciona e como a gente é líder e como a gente publica e como a gente faz as coisas, né, se entendendo nesse tempo, né, isso é difícil, eu normalmente acho que as mulheres às vezes têm um pouco mais de facilidade, fazem mais análise, e se questionam mais até um dado também de pesquisa para rever também essa posição. Esse lugar que de verdade absoluta, ele complica para homens e para mulheres, você acreditar que existe uma verdade e que só ela vale, então isso eu acho que acaba que fica um pouco mais masculino, esse jeito de ser, e isso atrapalha realmente você trabalhar em equipe, né, se você acha que você tem a verdade que o outro sabe menos, complica bastante. Essa coisa, essa questão da faixa etária é bem complexa também, é outra questão que atualmente está sendo revista, né, esse conforme você envelhece, você vai ficando invisível, né, e o homem é aquela coisa, você fala, ah, como ele é incrível, os cabelos brancos, que charme, e aí você vê a mulher, você fala, caramba, você não pinta, você vai, sabe, isso é uma questão, é um problema, e como isso incomoda para outros, né, então eu acho que tem também essa questão do homem, dessa questão com a idade aparentemente ficar mais sábio e a mulher ficar mais velha, e como rever isso, então eu acho que a gente está nesse momento de rever vários posicionamentos, várias formas de lidar com as situações, a gente está tendo que rever a maneira como a gente edita os livros, como a gente edita o português, como a gente mexe no texto, que a gente falava todas, todos, agora é todos, ou todos com x, ou como fazer uma leitura sensível, como, então a gente está num momento, como eu digo, de revolução, de mudança muito grande nessas questões todas, ao mesmo tempo que eu vejo com muita potência de mudança, assim, eu vejo com, está tudo mudando, a gente não está mais naquele momento em que só tinha um homem, chefes, e que eles eram maus, e que eles obrigavam a fazer um man's planning, a gente está tendo, está todo mundo, claro que você tem lugares que são, mas quando você está em revolução, uma parte já foi, outra ainda não foi, outra está indo, mas eu acho que eu vejo assim com bons olhos tudo o que está acontecendo, tudo o que a gente tem que aprender para lidar com esse novo mundo, com essa nova geração vindo, eu me sinto feliz de estar participando disso e com muita alegria e potência de que a gente tem que mudar, todos nós temos que mudar, então é isso. Essa questão da idade é uma questão, assim, isso eu acho, eu concordo com a Marta, isso é muito pesado para a mulher, e assim, e não é só a idade, são decisões que a mulher precisa tomar, até, diz assim, você tem que escolher quando você pode ter um filho, sabe, não é simples, é claro, graças a Deus a gente no Brasil tem a licença maternidade, tem países que tem tipo três semanas, dois meses, sei lá, a gente tem quatro, seis meses, mas é muito difícil separar, assim, por mais que você confie em você, e a mulher já é, já é, a gente já está acostumada muitas vezes a não confiar no nosso potencial, a ideia de você parar de fazer quatro meses ou seis meses uma coisa que você acha que você faz bem, e nesse momento a empresa vai botar outra pessoa, acho que provavelmente toda mulher que tem filho quando volta pensa, poxa, será que a minha vaga está garantida? Eu tenho amigas que foram demitidas depois, tenho amigas que adiaram a decisão de ter filho, nunca tiveram porque ficou tarde demais, então, isso é um, com certeza isso é uma questão que pesa, não deveria ser só para a mulher, mas acaba sendo até por questão de amamentação, enfim, tem muitas questões que acabam sendo a mulher, mas também pela legislação brasileira nesse ponto, porque o homem tem cinco dias, isso é uma questão. Sobre, desculpa, a outra pergunta era sobre o Fábio. Também sobre como o homem pode se posicionar melhor, ou não se posicionar talvez, para ajudar a ficar um ambiente mais menos tóxico? Essa questão de não ouvir, isso é muito, tem umas coisas muito sutis, assim, eu vou até, eu sinto, às vezes, eu falo muito com meu marido, meu marido me escuta muito, coitado, ele me aguenta demais, mas eu falo com ele, às vezes eu mostro para ele um sprint de Twitter, às vezes eu estou discutindo com algum cara no Twitter, debatendo, assim, a pessoa discordando, discordando, discordando o cara, Discordando, discordando, aí vem um outro cara, fala a mesma coisa que eu falei, com outras palavras, aí o cara, é, pensando bem, faz sentido e tal, isso assim, é muito sutil, mas isso acontece o tempo inteiro, e isso eu estou falando, né, enquanto mulher branca, que assim, não é que eu tive muitas limitações na minha vida, assim, não acho que eu sou uma coitada nem nada disso, mas a gente, a gente sente que isso acontece, não sei se tem como ensinar isso de alguma maneira, eu sinto que muitos, eu sinto muitos hoje, pelo menos no meu círculo, mas assim, que é um círculo, né, que é muito restrito, assim, eu consigo perceber que existe um cuidado de tentar o tempo todo melhorar nesse sentido, mas acho que é uma coisa conjuntural, que vai ser, que é lenta, é um processo bastante lento. Essa questão da gravidez é bem complexa mesmo, eu acho que essa decisão de ter filho, e eu já vi vários casos da pessoa voltar e não voltar para o mesmo cargo, ou dela ser demitida depois do tempo regulamentar, essa insinuação, essa coisa que paira no ar, que depois que ela tem filho, a cabeça está mais voltada para a criança, se a criança estiver doente, ou se tiver alguma coisa, ela vai ter que deixar o trabalho, que o trabalho não vai ser igual, porque o drive dela virou para ser mãe e não para ser executiva ou para o trabalho, e isso é muito cruel, e isso gera uma série de questões e de dúvidas e inseguranças que também pioram essa situação, de você, como você também ser só drive de trabalho, como isso, a pequena existência, e como a gente olhar para o mundo por outro ângulo depois de ser mãe, amplia tanto a nossa visão de mundo, muda tanto, tanta coisa, que caramba, a gente não pode ver isso como uma potência, de novo, como um problema, isso para mim é muito incrível, a potência da maternidade, e aí você vai confinar isso, não, agora ela vai ficar preocupada se o menino teve febre, ou se a menina vai ter um latrinho na escola, no horário de trabalho, então é quase como se uma estrutura que a gente vive fosse criada para você ficar com esse peso nesse mundo corporativo por ter filho, que é terrível, né, e também como se fosse um drive só para uma coisa, ah, eu tenho um drive corporativo, eu tenho, ah, não, ela é mais maternal, quer dizer, você não pode ser executiva e mãe, é um negócio tão maluco a gente pensar isso, a gente está no século XXI, e não fica nessa divisão, né, mas fica, muita gente fica e vive isso e sofre muito. Isso é uma das coisas boas de trabalhar na minha empresa em que a chefia é 75% de mulheres, assim, eu tenho certeza que não é um problema quando eu preciso da minha filha no médico, assim, tanto eu quanto a Leonora, que é diretora, a Dani, a gente tem filhos da mesma idade, a gente, isso é muito, a gente percebe até no tratamento com a equipe, assim, isso é muito bem recebido, com certeza são essas pequenas coisas que fazem diferença para uma mulher se sentir mais segura, assim, eu acho que provavelmente uma mulher que na rata que esteja grávida, que tenha filhos, eu acho que se sentiu mais acolhida do que se sentiria numa empresa de gestão masculina. É, não, e essa parte, inclusive, eu já vi o fato do cara ter uma família pés ao favor, porque parece que ele tem que correr mais atrás para sustentar a família e você tem outra visão completamente oposta em relação à mulher, né, mas, enfim. Uma dúvida é, tipo, a gente claramente precisa mudar essas coisas, né, e, tipo, como que é no trabalho de vocês, tem isso também, carrega isso na hora de você editar um livro ou de vender também, de trabalhar, escolher os livros que estão na livraria, como que é isso para vocês? É, no meu caso, acho que faz muita diferença, hoje eu trabalho só com mulheres, e as minhas sócias são todas mulheres e eu acho que muda muito a maneira como como eu vivo esse processo, é, e eu, na livraria, porque eu tive essa experiência de mudar de lado, né, e de acumulando lados, né, então isso, para mim, me enriqueceu demais, eu não me encaixotar num lugar, é, no mundo corporativo e eu estar aberta para experiências dentro do mercado editorial, não estar encaixotada num cargo, assim, isso, para mim, fez muita diferença, muita, assim, na maneira de ver o mundo e ser livreira me ajuda muito a, eu penso, como é que eu não fui antes como editora, livreira, porque faz muita diferença você estar no chão, no balcão, você estar nessa escuta dos clientes de quem vem, de quem conversa, escutar, entender, e poder, é, entre o livro certo para a pessoa ser certa, é, isso fez muita diferença para mim, é até uma compreensão outra também de que livros editar, muda muito você estando ali, como eu brinco, na boca, caixa, pessoal que conhece que eu adoro ser caixa, eu adoro ficar no caixa, ficar escutando e conversando naquele final, até o pessoal brinca comigo, Marta, pelo amor de Deus, sai do caixa, porque você atrapalha a fila, forma fila, mas mesmo na Binal, que a gente teve um estande com a Catavento, com a Lula da Vente, foi muito divertido, né, escutar ali as professoras também, que é outro universo das professoras das bibliotecárias, também muitas mulheres, muitas mulheres montando as bibliotecas das escolas, e você também escutar, você poder ver que tipo de acervo elas estão querendo criar, agora um acervo mais verso, que traga também atores e autoras negras, negros e negras, assim, tão bonito de ver, tentando ampliar o repertório em esse lugar, foi muito emocionante, então eu acho que mulher e essa escuta do estão faz diferença, assim, no meu modo de trabalhar, fez muita, e como de maioria realmente é mulher, né, você monta clube de leitura, é quase 100% feminino, né, e eu acho que tem sido para mim também um grande aprendizado, e é engraçado, porque eu sou casada com um editor, e tenho os filhos homens, então eu sou cercada, eu brinco de cuecas por todos os lados, mas no trabalho eu sou cercada de mulheres de todos os lados, então é um bom contraponto. É, eu acho que a questão de escolher livros tem a ver com esse tema que a gente está falando, que é o da escuta, né, porque o grande desafio do editor, se a gente for escolher só o que a gente gosta, eu estava errada, rápido, eu não entendi nada, a gente precisa aprender a escolher, a gente precisa aprender, o trabalho da editora é reconhecer o que é bom, para que não necessariamente é você. a minha equipe também no editorial é praticamente só de mulheres também, só tem um homem, é, e assim, eu acho que nesse sentido de, assim, até você é um bom editor de ação, eu acho que, principalmente é isso, é você entender que o que é bom é o que você necessariamente gosta, e você reconhece as suas vacunas também, às vezes a gente sente que tem determinados gêneros ou alguma coisa que a gente não consegue avaliar internamente e passar para uma pessoa fora para avaliar, que pode ser um homem ou uma mulher, por exemplo, igual, acho que livro é mais de nicho, assim, geek e tal, às vezes, só é uma característica da equipe para outras pessoas lerem e olharem, mas tem uma característica também, quando eu cheguei na Raper, o nosso catálogo de livros nacionais, ele era, tipo, sei lá, 80% de homens brancos, e tem até um motivo para isso, assim, e até quando eu penso em retrospecto, assim, eu lembro de quando eu era, quando eu era jornalista no Olho e eu entrevistei autores, e era o autor homem branco, assim, e eles tinham mais espaço, mas é mais fácil, chega muito mais, a Marta com certeza sabe, chega muito conteúdo, embora as mulheres tenham essa questão com a escrita, e com a leitura, chega muito mais coisas, até porque o homem já tem mais segurança de falar, ó, tá bom para mostrar, a mulher vai ficar aguardando, vai ficar pensando, será que tá bom e tal, e a gente fez um esforço no primeiro momento para trazer mais mulheres e agora já no momento, num esforço, e cada vez é natural, na verdade, assim, mas num trabalho que eu acho que todo mercado está fazendo, todo mundo está fazendo em todas as áreas, que é de diversidade, trazer autores negros, autoras negras, isso está cada vez mais natural, porque a gente está olhando com mais naturalidade para essa oferta também, acho que isso é bastante positivo. E ver também demanda, né, porque você tem uma demanda por novos autores, né, diversos, você vê que tem demanda, porque o mercado também é, a pessoa quer vender, então ela quer publicar, se está tendo saída, ela publica, se não está, ela não publica. Acho que houve um esforço de tentar trabalhar melhor os catálogos, você vê nitidamente, tem editoras que estão buscando e fazendo esse trabalho e as livrarias estão trabalhando também e mudando um pouco o cenário, então esse cenário está em, como eu falei, a gente está em revolução, acho que está em mudança. E eu acho que às vezes até para determinados homens que tinham um lugar num panteão da literatura contemporânea, que estão perdendo um pouco espaço e estão um pouco até incomodados, meio sem saber, não sei se você, Raquel, está rindo, é podcast, mas não sei. Tem uma matéria sobre isso, não sei se você saiu lá fora, alguém publicou um artigo, ah, porque os homens estão tendo a chance de publicar. se um homem branco hétero de determinada faixa etária faz o quê, né, ele não está na crista da onda como sempre teve, então é bom também, porque agora eles vão sofrer preconceitos aversas, mas enfim, eu acho que ter espaço para o mundo e para diversas vozes, se você tem um público perverso, é natural que isso tudo se amplie, que isso tudo fique mais amalgado, faz muita diferença, em detalhes, moças era muito mais complexo, a gente, a Carolina Maria de Jesus, a gente está fazendo lá na janela uma leitura compartilhada do livro Um Defeito de Cor, então se você pegar conversado hoje, como mudou o mercado, como você tem uma gama de autoras negras incríveis, tanto no Brasil quanto no exterior, que fica muito feliz e como é bom, e como isso muda a maneira, e a gente vê na nossa formação, eu já fiz 50 esse ano, como a gente foi formada numa literatura masculina, branca, nos clássicos, eu me lembro eu falando qual era o meu livro preferido, mas você parava para pensar era basicamente homem que a gente lia, e é tão bom esse exercício de ler outras vozes, outros países, a gente tem um clube da leitura que se chama Janela para o Mundo, que a gente, autores de diferentes países, de diferentes, é tão bom você poder ler autores de diferentes países, eu acho um pouco como os Estados Unidos tem esse excesso de escrita criativa, dessas faculdades, que você aprende essa fórmula, como fazer um livro de sucesso, como isso impõe um modelo, e como a gente lê autoras africanas, árabes, como muda um pouco a maneira narrativa, muda as palavras, o ritmo, como isso é potente, como isso faz a gente mais rico, então, é aquele dilema de Tostines, vende mais porque está sempre fresquinho ou está fresquinho que vem mais? Teve uma demanda, as editoras tiveram que sair do seu lugar de conforto, e isso acabou gerando mais demanda, então, é incrível, é um momento, realmente, eu acho muito bom e potente. Mesmo com todo esse problema, vamos dizer, de governo, que a gente tem um país indo para trás, eu acho que a gente tem um mercado editorial indo para frente, e isso é muito bom, a gente, num país que está num momento tão soturno, a gente tem um mercado luminoso e aumentando os leitores, aumentando a oferta de livros diversos, eventos, isso traz muito ânimo no meio de tanta destruição que a gente vive do governo federal. Eu achei muito interessante vocês tocarem nesse assunto, porque eu leio bastante discussão dos cânones literários, e é um processo histórico, as mulheres sempre estão à margem dos cânones literários. Se Josa estava lendo um livro da história do Brasil, e nele fala que no século XIX, o editor Paulo Abrito, ele criou uma revista feminina, porque ele percebeu que a demanda de leitoras era muito maior, mas elas não eram reconhecidas como autoras, e hoje em dia, se você for questionar os cânones, você encontra diversas autoras incríveis, que definem muito mais a estética literária do movimento, daquele movimento, mas que elas fossem completamente excluídas, elas foram silenciadas de alguma forma, e a dificuldade de recuperá-las, no sentido de ter mais mulheres como obras de mulheres nas leituras de vestibular, nas escolas, ainda está aquele cânone fechado, que é o homem branco, hétero, cis, aquele definido cânone, em vez de recuperar as mulheres, vocês têm sentido isso nas editoras, essa dificuldade de recuperar essas mulheres e publicá-las? Eu posso dar um exemplo do Daniel Lameira, quando ele criou Antofágica, o Daniel era meu amigo, e ele estava contando, e eu lembro que em algum momento eu falei, e aí, quando é que vai ter mulher? E ele falou, eles trabalham com o domínio público, ele falou assim, ele falou, nossa, a gente já está há muito tempo pensando nisso, isso bem no comecinho, só que assim, a dificuldade é, porque tem que ser uma obra grande, eles querem autores, eles não querem, naquele momento, eles não queriam apresentar autores, eles queriam apresentar autores canônicos, e quando você vai para o domínio público, é praticamente só homem, claro, tem as mulheres, tanto que eles fizeram, já, Virginia Woolf, tal, mas é muito minoria, e eu acho que é difícil, porque, na verdade, a ideia de retar mulheres é quase que criaram canôni, a obra dela já está lá, que não foi vista, é quase uma contradição em ter, porque canôni é aquilo que já está canonizado, o que está canonizado é a obra masculina, a obra feminina pode ser tão boa quanto, só que ela não ficou canonizada, é um trabalho bastante difícil. Mas, olha, eu estava vindo aqui do almoço com a minha família, o meu filho chegou da escola, ele tem que adaptar o livro, ele é o diretor da peça, que vai adaptar A Volta ao Mundo em 80 Dias. E ele estava falando, eu acho que a gente vai trocar o personagem masculino por feminino, mas a mulher vai fazer A Volta ao Mundo em 80 Dias. E aí eu contei para ele de um livro que foi lançado pela IMA, editorial, que chama A Volta ao Mundo em 72 Dias. Uma justiça, Nelly Blee, que virou chefe de redação e falou, eu queria provar que eu consigo fazer essa Volta ao Mundo em menos tempo que o Júlio Verne no seu livro. E ele diz, não, a gente já está pensando nisso, mas quem vai é homem, porque mulher vai ter que carregar muita mala, você não vai conseguir, vai ter que ter alguém para te proteger, então você não vai ter como fazer. Já tem um homem alocado para isso, um jornalista, e ela diz, eu vou fazer em menos tempo, eu vou sair do seu jornal, eu vou para outro e vou fazer em menos tempo. E tem imagem dela, foto dela com a malinha pequena dela, que ela fez com a mala pequena, e ela faz 72 dias, e a IMA publicou esse livro-reportagem dessa história. E aí eu brinquei com o meu filho e falei, vou te dar, porque você pode misturar os dois, fazer uma citação a essa autora, quer dizer, tem editoras fazendo esse trabalho, a própria Josélia Guiar fez um trabalho incrível na Flip, que eu queria ressaltar, ela foi uma curadora excepcional, que teve um olhar para essa diversidade, e que revolucionou, ajudou muito ali a Flip, e também trouxe editores que estavam publicando essas aulas, ela fez um curso online também, pegando, todas as mulheres que não entraram no cânone porque não eram publicadas e não estavam lançadas, então, assim, ela faz um trabalho excepcional, então, eu acho que tem gente fazendo, porque é um processo, a gente estava em um outro lugar, porque a gente está mudando muito, mas eu vejo muita gente empenhada, os clubes de leitura, leitoras mudando muito, também, tendo muita mulher, procurando mulheres antigas, que ficaram fora de catálogo, não foram editadas, mulheres que editaram com o codinome masculino, enfim, está tendo muita gente buscando e trabalhando na literatura com essas autoras esquecidas, que ficaram fora do cânone, eu acho que está com uma tentativa de resgate forte, assim. Eu queria fazer uma pergunta mais pessoal para cada uma das duas, que nem sempre vocês tiveram mercado editorial em si, tiveram outros egos, outras áreas. Pessoalmente, você já se sentiu na pressa, assim, da impostora, de não sentir que é capaz de se boicotar? Eu fui sempre do mercado editorial, porque eu me formei em produção editorial e trabalhar, criei junto com o Julio e a Nina na Casa da Palavra, então eu já saí empreendedora, assim, eu nunca fui de fora do mercado editorial. Eu acho que sim, eu posso dizer que eu já tive síndrome de impostor, assim, porque às vezes você não tem um chefe, como a maior parte da minha vida eu não tive, depois até naquele momento inicial eu não tinha, mas você tinha o mercado, você tinha as associações, os cartas, e você, eu me sentia, será que eu tenho o direito de estar aqui? Será que eu vou conseguir vencer? Não internamente, mas eu disse, ah, eu não tinha chefe, mas você tem o mercado, você tem o saldo, você tem o fluxo de caixa, então às vezes você fica impostora diante disso e não diante de um chefe no mundo corporativo, porque a realidade se impõe, e você tem medos, inseguranças, e quando você é jovem você vai no ímpeto, mas você, ao longo dos tempos, eu tive momentos bem difíceis, assim, de dúvida, e tem essa coisa, no mercado de empreendedores, que eu fui muito tempo, a mulher, ela não pensa tudo em dinheiro, não sabe usar planilha, um tom, assim, sabe, de que, ah, vocês vão por amor, não tem um drive de executiva, isso me magoou, assim, foi muito difícil para mim durante muito tempo, eu me lembro que depois de alguns anos, já, assim, editora querida, porque eu, enfim, era uma editora simática, deu, quando eu aprendi a usar as planilhas, eu comecei a lidar com esse lado mais de dinheiro, foi tão importante para mim, porque fica sempre essa coisa de que mulher faz por amor, de que as empreendedoras, né, por um desejo e menos por uma questão de negócio, e eu acho que você equilibrar esse desejo com essa viabilidade econômica, e conseguir fazer as duas coisas, equilibrar as duas coisas, eu acho isso muito importante, e esse equilíbrio que eu acho que é uma palavra-chave para tudo isso que a gente está conversando. Ah, eu, com certeza, várias vezes, ao longo da carreira, eu acho que tem dois momentos que para mim são muito marcantes, um, quando eu comecei a cobrir literatura, eu já tinha trabalhado em jornal popular, entrei na Folha em 2006, eu já queria, o sonho da minha vida era trabalhar com livros, e aí quando eu entrei o meu editor perguntou, ah, o que você gosta? Eu falei, livros, ele falou, você pode cobrir dança? Que é a vaga que tinha. E eu fiquei dois anos cobrir dança, cobrir música, e como redatora, na época ainda, e quando veio a oportunidade de fazer, escrever sobre livros, eu lembro que eu ficava, eu me sentia muito insegura, exatamente isso, eu sentia que eu não tinha estofo suficiente, que talvez as pessoas iam perceber pelo texto, que talvez eu tenha deixado, talvez eu não faça pergunta inteligente, paciente, para esse autor, sabe, e foi um processo que eu me lembro que demorou alguns anos, eu fui para o Estadão, acho que no Estadão foi o momento em que eu falei, pô, eles estão reconhecendo o meu trabalho, sabe, eu não estou aqui, eu sei que eu estou me esforçando e que eu estou entregando um resultado bom, assim, mas foi um processo muito demorado, muito tosso, e o segundo momento foi quando eu fui chamada para trabalhar na Planeta, era mudar de profissão, eu fui chamada para ser gerente editorial, eu fui assumir um processo num cargo já mais alto de um processo que eu não conhecia a base, né, e eu acho que o que me levou nisso foi um período que eu lembro que eu até estava conversando com um amigo meu na época, eu lembro uns três meses da minha vida que eu me sentia burra, assim, tudo que eu achava que eu sabia sobre o mercado editorial de anos cobrindo, de repente, assim, nossa, eu não sei nada, assim, fazer é totalmente diferente, e eu acho que o que me salvou nesse momento foi, assim, não ter dor de perguntar, assim, eu perguntava tudo, sabe, fazer perguntas idiotas, não sei que essa pergunta pode parecer idiota, mas, e taca a pergunta idiota, que eu acho que é isso, talvez, você ter humildade, de reconhecer que você tem a aprender e que você pode conseguir e que você pode ser boa. É melhor perguntar que responder. Boa, boa. Exatamente. Tenho mais uma pergunta, rapidinha, é uma pergunta que eu quero muito fazer, acho que é válida tanto para nós, mulheres do mercado editorial, como o mercado. Se em algum momento da carreira de vocês, vocês precisaram descredibilizar a fala de vocês. Por exemplo, vocês estão falando algo que você sabe, como a Raquel citou nas discussões de Twitter, você está falando algo e alguém te descredibiliza porque você é mulher. Fala, eu quero falar com o seu diretor, quero falar com o seu chefe, quero falar com o seu colega de redação, como se você não fosse a expert no assunto que você está tratando. A única vez que eu senti isso ostensivamente, profissionalmente, eu era foca, eu estava nos meus primeiros anos de jornal e eu ia polícia, ia nas delegacias, mas aí é um ambiente muito, muito machista, e você via os gatos olharem com aquela e o tom era absolutamente condescendente. Mas nesse momento eu era realmente foca, na verdade, eu provavelmente fazia umas perguntas de bens, até padrão. Mas eu lembro desse sentido, isso que você está falando eu sou muito, e eu acho bastante sensível isso, eu sinto isso muito na pessoal, muito, muito, o tempo todo. Pequenas coisinhas assim da pessoa, ah, não, mas é, não sei como. É, até essa discussão tendo, desculpa, conspurcar esse ambiente de bebê, mas a história do Arthur Aguiar ali é exatamente isso, né? Volta assim, ah, você não sabe do que você está falando, você não fala, enfim, eu acho que todas as mulheres já sentiram, mas profissionalmente eu acho que só nesse começo de carreira mesmo, graças a Deus. Eu acho que eu senti momentos assim, com relação a essa parte, vamos dizer assim, das finanças, do financeiro, Essa parte de, ah, ela não gosta de planeir, ah, ela não entende nada disso, então, tipo, assim, não falar comigo, eu passei por isso, nisso, assim, mas eu também me senti impostora, porque eu realmente não entendia, e como foi importante para mim aprender, sair desse lugar, a gente, a gente pode colocar, as pessoas tentam colocar, a gente nos lugares mais horrorosos, assim, a gente tem que não aceitar, com muita delicadeza, sem, não precisa, né, ser com imposição, a gente não aceita esse lugar, né, a gente escolhe outro, e a gente responde de outro, e faz muita diferença, sabe, eu acho que aprender do lugar onde a gente fala, reconhecer esse lugar e falar dali, mesmo quando o outro tenta invisibilizar, tenta não te ouvir, a maneira como você se, você responde, você se coloca, muda, então eu acho que a gente está para a síndrome da impostora, a gente conseguir se enxergar do lugar, que inclui, inclusive, saber que não sabe, é realmente, não é que eu seja impostora, eu não sei esse assunto, então se eu acho importante, eu tenho que saber, que foi a escolha que eu fiz, né, então assim, eu acho que também a síndrome da impostora, achar que não sabe o suficiente, mas tem coisas que a gente não sabe mesmo, tem que procurar saber, então, e como se posicionar na resposta, outro dia mesmo eu tive que dar uma resposta para um homem, que veio, pá, 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 não, não, calma lá, aqui não é assim, a gente faz no outro ritmo, vamos abrir a minha planilha, vamos conversar sobre ela juntos, porque eu tenho outro ângulo para discutir esse tema, então assim, é difícil, agora é interessante, eu acho que essa mistura de todos juntos, eu sou a favor da mistura, claro, o homem está acostumado a estar em um lugar de fala, de, que mudou, e ele tem muitas dúvidas e questões, e tem uns que não querem abandonar o lugar que tinham, e que lutam arduamente para manter as coisas como estavam, como eram, a gente está vendo isso ali, em várias áreas, mas enfim, eu acho que a gente tem que ter jogo de cintura também para saber se colocar e não aceitar o lugar que às vezes querem nos colocar, não, acho que está tudo bem, eu acho que a gente falou bastante, não sei, eu fico, eu acho que o mercado editorial, ele é majoritariamente feminino, tem muita mulher, muita mulher incrível, de todas as idades, de várias, de raças diferentes, com visões do mundo muito diferentes, mas que essa diversidade é uma potência do mercado, em que a gente teve, como na história da humanidade, momentos em que os homens, eles estavam à frente dos comandos, mas isso está caindo também, as mulheres estão se preparando, estão vindo, estão mudando, estão revolucionando mesmo, eu acho que esse século é das mulheres, é dessa revolução, e essa nova geração está olhando por outro ângulo, está vindo gente nova, muito interessante, e eu tenho aprendido demais, é bom também envelhecer e poder usufruir um pouco dessa potência que a juventude traz, de novos olhares, se reconhecer também em aprendizado sempre, manter a curiosidade sempre, então isso eu acho que, eu estou feliz de ver, de estar vivendo essa revolução, de estar vendo tudo que está acontecendo, e acho que as mulheres estão cada vez mais fortes, mais potentes, e claro, a gente ainda sofre um monte de coisas, porque são, é uma história milenar, mas a gente está em processo, a gente não está parado, assim, e o mercado editorial, eu acho que ele está mais à frente ainda, nesse aspecto. Olha gente, a gente pode então ir para as nossas indicações, mas eu queria agradecer muito já a Raquel e a Marta, adorei ouvir vocês, espero que eu tenha participado, tenha feito um bom exercício, pelo menos de escuta. Obrigada pelo convite, foi ótimo, adorei. Vamos fazer rapidinho nossas indicações, então? Então, eu vou indicar um defeito de corpo, da Ana Maria Gonçalves, editora Record, a gente lá da Janela Livraria, está fazendo essa leitura compartilhada, com o professor Alexandre dos Santos, e está sendo, assim, uma experiência incrível de conhecer a história dessa mulher, da Luísa Marrins, e, enfim, essa história, o livro é incrível, eu acho que ele mostra, completando 10 anos, ele é um cânone, ele é um clássico brasileiro já, que bom, que bom que ele, e releia o livro, 10 anos depois, está sendo uma experiência incrível, e vendo diversas camadas que eu não tinha visto na primeira leitura, então, a minha dica é essa, é uma releitura de um defeito de cor, da Ana Maria Gonçalves. Já que a gente está falando de mulheres, eu vou indicar, na verdade, um podcast, sobre, que eu sou obcecada por podcast, eu fico ouvindo, eu ouço horas, perco a noite, ouvindo, enfim, e eu ouvi um recentemente que se chama The Turning, The Sisters Who Left, que é sobre as missionárias da caridade da Madre Teresa de Calcutá, eles entrevistaram, acompanharam várias mulheres que saíram da congregação, e para elas contarem o que que levou elas a abandonarem tudo, e por que que elas saíram, e assim, as histórias são, a Madre Teresa é uma personagem muito controversa, assim, quem conhece pouco associa imediatamente a coisas boas, ela tinha uma coisa da punição, da autopunição, que ela devia se autopunir, e ela meio que, e era esperado das missionárias que elas não tivessem nenhum prazer na vida heró, assim, não podia conversar, não podia nada, e é uma história bastante surpreendente, assim, é uma coisa que você, é uma coisa muito de abnegação de tudo que elas deixam para trás, de como aquilo era naturalizado, de como aquilo era uma ambição de várias mulheres, assim, para elas estar lá era uma coisa muito grande, e tem umas nuances muito maravilhosas, assim, eu não sabia, coisas que eu não sabia, provavelmente quem conhece a vida da Madre Teresa já sabia, mas eu não sabia disso, que a Madre Teresa tem lá as visões dela de Cristo, mas ela só teve até os anos 50, e depois disso ela nunca mais teve, então foram, e aí ela fala, ela chegou a falar isso em cartas que chegaram a ser publicadas, foram meio século de escuridão, assim, e ela estava cobrando das missionárias que abnegassem, que abrissem a mão de tudo, que elas iam ouvir Cristo, e ela mesma não estava mais ouvindo Cristo, assim, é bastante potente, é bem bonito de ouvir, são alguns episódios, talvez uns 10 episódios. Eu só vou fazer uma rapidinha, é o Clube da Luta Feminista, o livro da Roco, que é como se fosse um manual, e mantém o tema que a gente está falando aqui, é um manual que ensina como lidar com todas essas coisas machistas que a gente pode enfrentar no mercado de trabalho. Eu vou aproveitar, desculpa, Thales, pode falar. Imagina, então deixa eu ir, eu vou aproveitar, como sempre na contramão, numa edição aqui que foi muito feminina, eu vou acabar dando uma dica totalmente masculina, mas é um filme, Netflix, que se chama Projeto Adam, Projeto Adão, seria, e eu acho tão difícil nos últimos anos encontrar a criatividade em ficção científica, e esse filme consegue, principalmente com um tema que é muito batido em sci-fi, que é a ida e vinda no tempo, o personagem do Ryan Reynolds é um cara que volta para o passado e para resolver uma questão, tratar uma questão, ele precisa trabalhar aliado com ele mesmo na versão pré-adolescente. Então, na verdade, mais do que um filme de ficção científica, é uma discussão realmente entre o que a gente é adulto e o que a gente era quando tinha essa idade. Enfim, eu achei muito bacaninha mesmo, muito criativo. Eu vou seguir o tema aqui de livros de mulheres e vou indicar Os Homens Explicam Tudo para mim, da Rebeca Somnit. Esse livro é incrível, ele começa falando de um homem que está explicando para uma mulher de um livro que ela deveria muito ler, só que ele não sabia que ela era a autora do livro. Então, esse livro eu acho fantástico, vale muito a pena. E eu queria indicar um filme, na verdade. É um daqueles filmes que você fala assim, por que eu não assisti antes? Que é o... Que horas que ela volta? Que a... Nossa, a Regina Casé é a protagonista, ela é uma doméstica que trabalha numa casa de classe média alta, quer dizer, classe alta em São Paulo, no Morumbi. E tipo, e você percebe todas as... Nem são microagressões, são as agressões e da forma que ela... Como ela abre a mão de cuidar da filha dela que vive na cidade onde ela nasceu. E tipo, e ela cuida do filho da casa, assim, sabe? Então, assim, é tipo um filme super bonito. Você pensa realmente que tem alguma coisa errada com o mundo. Mas talvez que as coisas melhorem e realmente acho que vale muito a pena. E está, acho que na Netflix, por isso que acho que apareceu e eu falei, putz, devia ter assistido no cinema. Mas, enfim, eu acabei assistindo agora e é muito bacana. Mas, Raquel... É isso? É isso. Raquel, Marta, muito obrigado por estarem aqui, por conversar com a gente nesse tempinho. Foi muito bacana. Obrigado. Obrigada. 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 Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Até mais. Tchau, gente. Até, Martes. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?